Grande parte da terça-feira será com sol entre poucas nuvens em Santa Catarina, mas a partir do final da tarde, a aproximação de uma frente fria favorece o aumento da nebulosidade e ocasiona pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de temporais bem isolados no extremo oeste ao litoral sul, principalmente em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. O risco é baixo para ocorrências relacionadas às chuvas e aos temporais. Amanhecer com temperaturas próximas dos 8 graus da serra, entre 16 a 20 graus no oeste, no litoral e no baixo e médio vale do Itajaí, e entre 10 a 13 graus nas demais regiões do estado. À tarde, as máximas se aproximam dos 24 graus no Planalto Sul, dos 30 graus no oeste e marcam entre 26 e 28 graus em boa parte de Santa Catarina. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dorse. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão do tempo e 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 as atualizações de previsão do tempo. Obrigado.